Neste vídeo vou mostrar como saber se a memória RAM do seu PC está em Dual ou em Single Channel sem desmontar o seu computador, quais os benefícios e como ativar na sua Play Camel. Então, acompanhe o vídeo e não perca esta dica sensacional. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de mais eu quero pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, pois deste modo vocês ajudam com que nós estejamos sempre aqui a trazer conteúdos como estes para vocês. Conteúdos sobre informática e smartphones que certamente irá vos ajudar e muito. Muito obrigado e vamos lá então para o conteúdo. Bom pessoal, como disse, vou-vos mostrar aqui como vocês podem saber se a vossa memória RAM está em Dual Channel ou em Single Channel e um promenor bastante importante sem desmontar o seu computador. Também vou-vos mostrar quais são os benefícios de ter a memória RAM em Dual Channel e como você também pode ativar na sua Play Camel. O Dual Channel é muito importante pessoal. Não vale a pena ter muita memória RAM se ela não estiver em Dual Channel. Porque, vamos fazer aqui um exemplo, você pode ter 16 GB de memória RAM, mas se estes 16 GB estiverem em Single Channel, o desempenho, a comunicação, a velocidade do seu PC não será a mesma como se estivesse em Dual Channel. Então, vamos saber, vou-vos mostrar aqui como vocês podem descobrir se a vossa memória RAM está em Dual Channel ou em Single Channel. Vamos abrir aqui o gestor de tarefas, Ctrl Shift Esc e vamos aqui em Desempenho e vamos ver aqui na memória, eu tenho 16 GB de memória RAM, estou a utilizar 2 ranhuras no total de 4. Eu tenho 16 GB, mas aqui vocês podem ver, tenho a ranhura 2 com 8 GB e a ranhura 4 também com 8 GB. Então, tenho 16 GB, mas estou a utilizar 2 slots. É isso que eu aconselho. Mas, para vocês saberem se tem então o Dual Channel ativo ou não, há um programa chamado CPU-Z, no qual eu já trouxe aqui no canal várias vezes. Vocês podem baixar através do nosso site. Eu vou deixar o link na descrição. Vocês têm aqui através do nosso site e depois irá ter diretamente ao site da CPU-Z. e cliquem então em Setup, em inglês, para então fazerem o download e a instalação do CPU-Z. Vocês têm duas versões, têm a versão para Android e têm a versão também para PC. A versão para Android está aqui mais abaixo também, vocês podem encontrar no nosso site e irá-vos levar diretamente ao link do CPU-Z. Aqui temos versões customizadas para essas marcas que aqui estão. Então, isso fica ao critério, mas esta é a versão padrão, versão standard, digamos assim. Após instalarem o CPU-Z, eu já tenho aqui, vocês abrem o vosso CPU-Z e podemos ver, pessoal, temos aqui então a interface do CPU-Z, vamos aqui no separador Memory e podemos ver que tenho 16 GB de RAM e Channel está em Dual. Isso mostra que a minha memória RAM está em Dual Channel. Outra coisa que vocês podem ver aqui no SPD e vamos aqui na setinha, podemos ver então, eu tenho 4 slots. No meu caso, o slot 1 está vazio, o slot 2 tem uma memória, o 3 também está vazio e o 4 também tem uma memória. E podemos ver que o tamanho é de 8 GB no slot 4 e 8 GB no slot 2. Isso então mostra que nós estamos então com a memória em Dual Channel. Por isso, um exemplo que eu dou é, em vez de você comprar uma memória, por exemplo, de 16 GB no total, compra antes duas memórias de 8 GB e coloque-os então em Dual Channel, que o seu computador terá mais desempenho, mais velocidade, porque a comunicação é melhor. E como é que vocês podem ativar o Dual Channel? É simples, basta abrirem o vosso computador para verem então qual é a quantidade de slots que tem a vossa placa-mãe. Neste caso, como mostra aqui esta imagem, vocês podem ver que esta placa-mãe só tem dois slots. Então, basta usar uma memória em cada 8 GB de um lado, 8 GB do outro. Por exemplo, estamos aqui a fazer um exemplo, mas basta usar um de um lado e o do outro. Mas, imaginemos que a sua placa-mãe tem mais do que dois slots, tem por exemplo, quatro ou mais. Então, neste caso, como podemos ver nesta imagem, nós temos quatro slots. Temos dois em azul e temos dois em preto. Então, para ativar o Dual Channel, neste caso, vocês teriam que colocar uma memória aqui no preto e outra também no preto. Ou então, uma no azul e outra no azul. Têm que usar as mesmas cores, se tiver cores neste caso. Ou então, teriam que colocar, por exemplo, A1, B1, A2, B2. Assim sucessivamente. Ou seja, assim vocês irão ativar o Dual Channel. Eu, se colocasse uma memória RAM aqui no azul e depois no preto, estaria então em Single. Para ativar o Dual Channel, usem sempre as mesmas cores. Se a placa-mãe tiver cores, usem sempre as mesmas cores, que é neste caso o azul-azul ou preto-preto, para ativarem então o Dual Channel. Era isso, pessoal. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham percebido os benefícios de ter as memórias em Dual Channel, em vez de estar em Single. Se for adquirir uma memória, opte por adquiri-la em separado. Ou seja, em vez de adquirir 16 GB ou 8 GB de uma só vez numa só memória, adquirem então, se for 16 GB, adquirem duas de 8 GB. Que assim vocês conseguirão fazer um Dual Channel. O seu computador irá ter muito mais desempenho, mais velocidade e irá funcionar melhor. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Deixe o like para ajudar aqui o nosso trabalho. Se precisar de benefícios especiais e de algumas outras dicas, torna-se membro do nosso canal. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço e, como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.